Oi todo mundo! Com a participação mais do que especial nesse vídeo aqui de menino Oscarzinho. Pra quem não sabe, eu tenho alopécia, areata e androgenética e este é mais um vídeo de atualização sobre o meu convívio com essas doenças. Eu sou a Jéssica Lopes, esse é o meu canal, aqui eu compartilho sobre moda, beleza, autoestima e um pouco também dos bastidores da minha vida. E ó, preciso falar, alopécia é uma doença que mexe muito com a gente. Tô nessa com esse diagnóstico desde 2019, então vem acompanhar essa saga. Já faz quase um ano do meu último vídeo e aqui no canal tem toda uma playlist com conteúdo sobre alopécia desde como eu descobri tratamentos, como que isso afetou a minha autoestima, como eu consegui contornar e lidar com tudo isso. E até faz bastante tempo desse último conteúdo justamente porque o tempo vai passando e a gente não vai mais tendo tanta atualização e o principal, a gente vai se habituando a conviver com essa doença e a normalizar isso. Eu acho que esse, na verdade, é um dos melhores caminhos pra conviver com alopécia, porque é algo que não tem cura. A alopécia é uma doença autoimune que identifica o cabelo, né, como um corpo estranho, ocasionando a queda dele. E o que a gente pode viver é ir tratando pra contornar e equilibrar o caso, mas é algo pro resto da vida. Então a gente precisa, sim, aprender muito a conviver. Mas, ó, introdução feita, tem todo esse conteúdo aqui no meu canal. O vídeo de hoje é uma atualização, né, do que mudou em 2022, o que de diferente que eu tô usando, que eu tô gostando. Então vem comigo e eu acho que eu vou dar uma indicação muito legal em questão de preço, porque quem tem problemas de queda capilar sabe que muitas vezes os produtos são muito caros. Então ter encontrado uma boa alternativa com preço equilibrado... Tá sendo sensacional. Que é linha SOS Bomba Original de Dona Sala Online. Quando eu me tornei embaixadora da Sala Online em 2022, eu fiquei muito empolgada justamente com a linha SOS Bomba, que tem o original e o antiqueda, justamente por conta, né, das minhas questões de queda capilar. E desde então eu tenho usado sempre. Mesmo testando outras linhas, eu vou sempre intercalando com o uso da linha SOS Bomba. É algo que tem me acompanhado aí, já estamos chegando em outubro, em 10 meses. Então, ó, tratamento completo. O tônico, que não pode nunca faltar. Shampoo e condicionador. A máscara que desmaia o cabelo, trata muito o comprimento. Isso é algo muito legal da gente falar. Quando a gente vai trabalhar questões de queda capilar, a gente se preocupa muito com o couro cabeludo. E durante muito tempo, desde o meu diagnóstico, eu tratei só o couro cabeludo e negligenciei o comprimento do meu cabelo. E tem vários, diversos tratamentos que acabam sensibilizando muito. Então, a linha SOS Bomba, ela é um tratamento completo. Ela trata desde o couro cabeludo, com shampoo, tônico, e da saúde, dos fios, do comprimento, com máscara, condicionador. São extremamente hidratantes, emolientes. E outro produto queridão meu é o Defrizante, que é um finalizador. Ele ajuda a controlar o frizz. E sim, eu tô cheia de cabelinho novo. Isso é muito, muito, muito legal. E vocês sabem, né, que resultado de queda sempre demora muito. É coisa, assim, de três meses pra gente ir vendo o resultado. E agora, com dez meses, eu posso ver, assim, muito, muito, muito cabelinho novo. Meu cabelo mais cheio, com mais volume. Isso me traz muita, muita paz no coração. Então, assim, linha SOS Bomba, Salon Line, entrando na minha rotina. É o que eu tô cuidando do meu cabelo já faz dez meses. E é a minha maior novidade dentro desse processo. E o melhor de tudo é que o preço é muito bom. E a próxima coisinha que eu adicionei na minha rotina de cuidados foi a indicação da minha esteticista, que é uma alta frequência pro cabelo. Onde eu passo no meu couro cabeludo pra ativar a microcirculação sanguínea. E aí, tudo que eu aplico nele vai ter uma absorção melhor. Então, passo alta frequência. Depois venho com o tônico, potencializando ainda mais o efeito. Esse produto aqui eu comprei no mercado livre. É a coisa mais baratinha do mundo, mas também não é uma ferramenta super cara. E pra fechar esse vídeo de atualização, eu preciso dizer o quanto que eu tô muito mais desencanada. E eu vejo o quanto que isso também colabora com todo o quadro, né? Da queda capilar. Porque é muito uma bola de neve, sabe? Você vê o cabelo caindo, você se estressa. O estresse faz com que você perca mais cabelo. E isso vai se tornando um ciclo vicioso. Então, esse ano eu tô com muita paz no meu coração. Tô cuidando sim, né? Sigo fazendo acompanhamento com a minha Dermato. Ela prova tudo que eu utilizo. Tô usando a linha SOS Bomba Original já faz 10 meses. E tô muito feliz com o quanto que meu cabelo tá mais cheio. Com novos fiozinhos. Tô usando alta frequência pra ajudar em todo esse processo. E eu preciso dizer também o quanto que nesse ano eu estou cultivando um estilo de vida muito mais equilibrado. Não só alimentação, que é algo que eu já venho cuidando já de longa data, mas também com a prática de atividade física. Isso também, com certeza, colabora pra um quadro geral. É aquilo. Se eu estou bem, eu não me estresso tanto. O estresse não reflete tanto no cabelo. E as coisas andam. Eu sempre recebo várias mensagens de meninas que chegam até mim procurando pelo tema. E se eu posso deixar aqui uma palavra de conforto, é que eu sei que dói. Mas passa, a gente vence isso. A gente entende que a gente é muito mais que o nosso cabelo. E é justamente quando vem esse entendimento, quando vem essa paz no coração, que as coisas começam a evoluir. Espero que vocês tenham gostado de conferir essas minhas novas atualizações, indicação. Vou deixar link de Salon Line aqui embaixo no box de informação. O Como Com Todos os Produtos é super acessível, então vale a pena testar. Espero que vocês tenham curtido. Não deixem de comentar, avaliar o vídeo. E não esqueça, tem playlist sobre alopecia com todos os conteúdos que eu já postei sobre o tema desde 2019. E ó, não saia aqui do canal, passa pro próximo conteúdo.